Maria José de Castro Ribeiro Mendes foi aprovada em primeiro lugar para o cargo de terceiro oficial da Secretaria de Estado de Relações Exteriores. A Baiana foi a primeira funcionária pública concursada do país. Era o ano de 1918 e a conquista de Maria José não foi fácil. A capa deste jornal estampava o questionamento. Podem as mulheres ocupar cargos públicos? A inscrição de Maria José ao concurso foi questionada. O jurista Rui Barbosa precisou intervir favoravelmente e o então ministro das Relações Exteriores, Nilo Peçanha, definiu o pedido. Maria José abriu caminho para as mulheres na diplomacia brasileira. Com autorização escrita pelo chanceler, Maria José de Castro Rebelo disputa uma vaga no concurso para diplomatas. Para espanto de uma época, passa em primeiro lugar e torna-se aos 18 anos a primeira diplomata. Para celebrar o pioneirismo de Maria José, o grupo de mulheres diplomatas produziu o filme Exteriores Mulheres na Diplomacia. Teoricamente, ela não tem uma restrição, quer dizer, na prática pode até ter, mas o papel da mulher é ocupar todos os espaços. É contribuir da mesma forma que os homens contribuem ao desenvolvimento do país, ao desenvolvimento de uma política externa que defenda os interesses do Brasil lá fora. A Constituição de 1988 garantiu a igualdade jurídica entre homens e mulheres, mas, infelizmente, a paridade ainda não foi alcançada. Segundo Itamaraty, em 2019, do total de 1.576, apenas 366 são mulheres, ou seja, 23%. O documentário mostra como os preconceitos de gênero e raça dificultam a carreira. O Itamaraty sempre foi uma instituição muito masculina e muito elitista, e isso no Brasil significa uma elite masculina e branca e heterossexual. Em 2014, o Ministério das Relações Exteriores criou um comitê gestor de gênero e raça. Mesmo assim, ser mulher no ambiente diplomático tem desafios diários. A gravidez pode ser um grande empecilho. A carreira diplomática é regida pela mesma lei do servidor público em geral, quer dizer, o serviço público como um todo, entende? Então, não há nenhuma restrição, não há um óbvio a serem contratadas mulheres, etc., porque é por concurso, evidentemente. Se você passou no concurso, você é aceito e você se engravidar, entende? Você tem o direito a seis meses de licença que são previstos na legislação. Nos anos 2000, houve alguns avanços. Em 2003, foi nomeada a primeira subsecretária do Itamaraty. Dois anos depois, uma mulher passou a chefiar o gabinete do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Uma política informal de valorização promoveu 21 embaixadores em oito anos, enquanto antes só havia três. Mesmo assim, ainda é difícil alcançar postos mais altos na carreira. Mulheres precisam trabalhar mais e até se masculinizarem para ganhar respeito. Há alguns assuntos que são bastante sensíveis e que são de interesse das mulheres, como, por exemplo, a questão da entrada no concurso, do ingresso de mais mulheres na carreira diplomática, de promoção de mulheres dentro da estrutura hierárquica do Itamaraty, e também de mais mulheres em posições de chefia. Até hoje, não tivemos uma mulher secretária-geral, nem uma mulher chanceler. Por que não? Talvez seja o momento.